Colchões Brasil, esse mês tem... Ofertas pra você. É o Arraia de Ofertas pra você aproveitar e tudo a pronta entrega. Entregamos em até 24 horas, montagem e frete grátis para São Paulo, capital. Pode escolher oferta e pague em 12 vezes no cartão. Olha só a promoção do conjunto Box Baú, colchão casal Acalanto, F.A. Maringá. Vai o conjunto por R$ 1.850, agora sai por R$ 1.596. Um dozo de R$ 133. Olha só a mesa fechadinha, olha a mesa aberta, a mesa elástica. Esse é o modelo com quatro cadeiras Volare, de R$ 2.899, agora por R$ 2.388. Ou doze de R$ 199. Tudo a pronta entrega. Esse modelo roupeiro Naomi, três portas, arte móveis, de R$ 4.599, agora R$ 3.996. Ou doze de R$ 333. E essa é a cama casal Havana, cama nova na sua casa, R$ 1.890, agora é R$ 1.680. Ou apenas doze de R$ 140. Dois endereços, Avenida Elismaz, 869 Capão Redondo, Estrada de Tapecerica, 3283. 3283, em frente ao Terminal Capelinha. Fala o telefone. 5872-3853. Colchões Brasil. Vem.